Vou correr aqui de outro paras, beleza, peraí, eu me perdi, talvez, talvez eu não esteja no caminho otimizado, não me perdi, não me perdi que eu não sou capaz de fazer isso, né, algumas pessoas dirão que eu também não sou capaz de entender, né, que o Ghost não funciona contra eu perdi, eu pensei que era Dark, gente, pensei que era Dark, meu Deus, por favor, Estou me perdendo, estou usando golpes, achando que uma coisa é outra, eu preciso de terapia, não de julgamento